Olá pessoal, bem vindos a Batistenha, eu sou Juselita e eu sou Iva, hoje nós queremos mostrar para vocês como está o nosso canteiro, lembra aquele canteiro que nós fizemos o projeto do dia, fizemos em quatro partes, vou colocar aqui para você que não assistiu, você que está chegando aí agora, já dá o seu like aí para gente, o seu joinha, não se esqueça de se inscrever também, aperta o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, mas é isso, a gente quer mostrar para vocês esse canteiro fechado que nós fizemos aqui, e mostrar vocês como é que está hoje. Então vamos lá, mostrar para vocês como que andam as coisas por aqui, olha só, vamos começar aqui, você lembra que nós plantamos cenouras aqui, olha só que tamanho que está essa cenoura aqui, olha, não sei como é que ela está lá para baixo da terra, mas aqui ela está bem grande, tem uns pezinhos aqui, olha, bem verdinho, essa daqui é a capuchinha, aquela florzinha, não tem, teve uma aqui, ela está começando agora a florir, aqui começam os nossos tomateiros, já tem alguns tomates, olha só, nós já colhemos alguns, olha aqui como é que está esses tomates, esse tomate aqui é aquele que é o dia da independência, ele não é um tomate muito grande, olha só, esse aqui já está quase maduro, nós já colhemos bastante dele, ele é bem produtivo, mas é um tomatezinho médio, não tão grande, não tão pequeno, aqui é a melri gold, mais capuchinha, e esse aqui é o tomate roma, olha só, ele começou a mudar a cor, dar uma coloração aqui mais alaranjada, daqui a pouco ele vai estar maduro, deixa eu afastar mais um pouco aqui para vocês verem, olha só, está bem carregadinho, esse é o tomate roma, e tem mais algumas florzinhas aqui saindo, olha só, pimentões aqui ainda, florindo, olha só, alface, esse pimentão aqui é um pimentão roxo, agora que ele está dando uns botões, vamos ver, nós esperamos que, olha só, comem cor, olha só, para entender. Olha aqui uma capuchinha aqui, olha que league coisa linda, esse aqui é o alho poró, nós plantamos, era um fiapinho, desse lado aqui nós temos cebola, é uma cebola grande, ela está desenvolvendo bem, já tem algumas cebolinhas aqui, mas está pequenininha ainda, mas está desenvolvendo. Desse lado aqui, nós temos aqui o hortelã, eu tenho ali um pepino, que está começando a crescer aqui agora, tem algumas ervas aqui, como é que chama mesmo essa erva aqui? Esse aqui é orégano, muito legal, e o tomate cereja, já tiramos alguns, já colhemos, uma delícia, está bem carregadinho, graças a Deus, ainda tem algumas florzinhas aqui, então daqui a pouco nós temos bastante tomates, mais tomate roma, aqui atrás nós temos um pepino, olha só o tamanho que está isso, olha aqui, nós já tiramos aqui, uns quatro pepinos desse pezinho, ele sobe aqui, olha só, mais florzinha, quer dizer, a plantinha do florzinha capuchino, mais tomate roma, aí vou estar colocando aqui esse, essa palha, por que que a gente põe essa palha? é sempre aconselhável que você mantenha a sua terra coberta, não deixe a terra nua, principalmente se você fez um canteiro elevado, por que isso? Porque se você põe uma palha ou pedaços de madeira, chispa de madeira, vai manter a umidade, vai manter a água por mais tempo no solo, você vai economizar com água, vai proporcionar os microrganismos a funcionarem melhor debaixo da terra, porque se o sol bate diretamente na terra, pode matar alguns dos nossos amigos, então sempre ponha alguma cobertura, principalmente se você tem um canteiro elevado, onde você tem sempre que está colocando água, deixa eu afastar um pouco aqui para mostrar para vocês, tem uma visão geral, olha só, ali atrás todo, tomates, não tivemos nenhum incidente com esquilos ou outro animalzinho, que gosta das verduras, porque é tudo cercado, é tudo com telinha, então está tudo bem até agora, isso aqui também é uma abóbora, a gente plantou aqui, ela deu uma abóbora até agora, a gente escolheu e tem algumas florzinhas aqui, apontando, vamos ver o que vai dar mais aqui, vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, aproveitei esse canteiro, aqui já tinha aqui, coloquei alguns pezinhos de quiabo, mas o bichinho, o sócio comeu no início, comia as folhas, então eles estão assim, estão começando a crescer, porque acho que ele deu um tempo para os quiabos, tem um gilosinho aqui também, crescendo, essa aqui é a capuchinha, olha só, que coisa linda, olha a coloração, tem duas, e essa daqui é a outra, olha, muito linda essa flor, tem mais uma abobrinha aqui, daquela amarelinha, olha aí, olha o frutinho aqui, subindo na cerca, e vamos deixar aí, aqui eu tenho um girassol, olha só, a flor já está começando a formação da flor, olha esse aqui, tem uma framboesa aqui, tem algumas batatas aqui, não tinha mostrado para vocês ainda, esperar que elas dêem alguma coisa, é um experimento, e aqui aquela batata de leira, plantei na leira, olha só, o bichinho já apareceu, comeu algumas folhinhas, ele havia deixado de lado, aqui cresceu bastante, olha só, cresceu bem, olha as ramos aqui, vamos para frente, esse aqui vocês viram da última vez, mas olha só como cresce essa berinjela, você lembra que eu tirei uma berinjela daqui, e essa daqui estava começando, mas olha o tamanho, graças a Deus, e aqui tem algumas cenouras também, tomate, mais berinjelas, ainda estão menores, mas está crescendo, florzinhas, Deus tenha abençoado. Pois bem meus amigos, era isso que nós queríamos mostrar para vocês, o desenvolvimento do nosso canteiro, que nós fizemos aqui todo fechado, esse é o nosso propósito de compartilhar as coisas que a gente faz aqui com vocês, muito obrigado por nos acompanhar aqui na Batistenha Homestead, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu joinha, o seu like aí para a gente, compartilhe os nossos vídeos, é muito importante que você compartilhe os nossos vídeos, para que outras pessoas possam acompanhar, nós estamos aí indo para 10 mil amigos no YouTube, então se vocês compartilharem aí nas suas redes sociais, em todos os lugares aí onde vocês têm acesso, com certeza cresceremos mais rápido, e outras pessoas poderão assistir. Nós não temos a verdade absoluta, nós estamos aprendendo também, mas enquanto a gente aprende, a gente passa para vocês. Então muito obrigado, eu sou o Joselito, e eu sou a Iva, e até a próxima.